Bem-vindos a mais um vídeo de reflexão e oração em nosso canal. Hoje, mergulharemos em um dos salmos mais reconfortantes e inspiradores da Bíblia, o Salmo 23. Nele, encontramos palavras que nos guiam através dos altos e baixos da vida, fortalecendo nossa fé e renovando nossa esperança. Convido você a se juntar a nós enquanto exploramos cada verso deste Salmo poderoso, e juntos, encontramos conforto e direção em nossa jornada espiritual. Vamos orar. Senhor, Tu és meu pastor, nada me faltará. Em Teus verdes pastos, repouso e segurança encontrarei. Guia-me mansamente às águas tranquilas. E restaura minha alma em Tua presença. Ainda que eu caminhe por vales de sombras e incertezas. Não temerei mal algum, pois estás comigo. Teu cajado e Tua vara me confortam. E me conduzem à Tua luz. Preparas uma mesa diante de mim. Na presença de meus adversários. Minha cabeça unge com óleo, transbordando de Tua bondade. E meu cálice transborda de Tua graça. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão. Por todos os dias de minha vida. E habitarei na Tua casa, ó Senhor. Por toda a eternidade. Amém. Que possamos lembrar sempre das palavras do Salmo 23 em nossas orações diárias. Confiantes de que, assim como o bom pastor cuida de suas ovelhas. Nosso Deus cuidará de nós em todos os momentos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé e oração. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês, hoje e sempre. Amém.